A missão SOS Vida Nova abriu suas portas na noite desta quinta-feira para um momento de espiritualidade e oração A programação que já faz parte da agenda de eventos do período da quaresma que tem um significado especial de espiritualidade para a comunidade católica A missionária Neide de Fátima foi a convidada para a noite especial Hoje nós temos vivido um tempo muito difícil As pessoas cuidam muito do corpo, muito da vida financeira mas eles esqueceram que eles têm um espírito, uma alma E as pessoas não têm cuidado ou têm vivido uma vida espiritual na superficialidade E isso tem trazido para as pessoas uma depressão muito grande, um vazio muito grande onde as pessoas não se encontram, porque as pessoas estão vivendo na superficialidade Por isso que é necessário promover essas noites de cura e libertação, essas noites de oração profunda para que as pessoas possam viver toda essa graça em suas vidas Para os participantes, sempre uma oportunidade de fé e gratidão pela vida Nós somos como um vaso que vai se consumindo Precisamos encher o nosso vaso da graça de Deus E essa é a oportunidade de toda semana nós estarmos aqui para nos encher dessa graça de Deus O coordenador do grupo de oração, Alberi Rodrigues, lembrou que a oportunidade de trazer a missionária Neide de Fátima Neste período da quaresma foi especial para todos da comunidade SOS Missão Vida Nova Esse era um desejo do coração de todos os servos do grupo de oração Daqueles que frequentam a comunidade Que a gente precisava dela trazer aqui para que a gente pudesse viver um pouco da espiritualidade do divino amor Então esse foi o maior desejo que brotou do coração de todos os servos do grupo Então esse foi o maior desejo do grupo de oração